A Teocratização no Brasil, livro de Chico Lobo, editora ícone, prefácio. Antigamente, a partir do século V, havia o monopólio político e econômico do Vaticano sobre os povos da Europa. O Papa determinava quem e quando iria governar. Coroava reis e monarcas e cobrava deles o devido, entre aspas, imposto clerical. Qualquer feudo, reinado ou monarquia não poderia administrar seu povo se não fosse com as bênçãos papais do clero católico. A igreja representava o mais alto poder, o qual reinava acima de qualquer rei. Mas o tempo passou e a igreja católica teve seus cismas. Um deles foi em 1530, com Martinho Lutero, na Alemanha. E deles surgiram os protestantes, que hoje deram origem aos evangélicos, crente, pentecostais, neopentecostais. O poder central do cristianismo, até então católico, pulverizou-se nas mãos de outros poderes. O poder dos carismáticos pastores e de ovelhas. E hoje, o monopólio está nas mãos dos empresários neoliberais da fé. Com isso, estamos caminhando para uma nova inquisição que se confunde com uma teocratização pseudo-cristã. Digo, aqui no Brasil. E suas consequências são drásticas em todos os setores sociais, políticos, econômicos e culturais. E que agem, tal qual, os moldes disfarçados de uma ditadura militar. Então, esse processo de teocratização está se dando através do fundamentalismo neopentecostal evangélico, nas mãos dos empresários da religião. Lembrando a história atual, no Afeganistão aconteceu a mesma coisa. Os líderes religiosos assumiram o poder e transformaram-o em uma teocracia islâmica. Tudo como reza o Alcorão. Aqui no Brasil, as lideranças religiosas, em especial os pentencostais e neopentecostais, formam hoje uma forte e crescente bancada política em todas as esferas do poder. Um poderosíssimo lobby, capaz de ser mais poderoso que o próprio Palácio do Planalto. Dentro de pouco tempo, serão a esmagadora maioria em detrimento a outra parte da população não evangélica ou de outra religião ou sem religião. Traduzindo, a população evangélica hoje no Brasil é de 29% da população, segundo o censo do IBGE. E a bancada evangélica e seus apoiadores do Congresso já chegam a 38% e têm de crescer nas próximas eleições. E a bancada evangélica hoje no Brasil. E a bancada evangélica hoje no Brasil é de 49% do Brasil. Legenda Adriana Zanotto